Agora eu vou te mostrar, cara, uma dupla E tu vai ter que adivinhar Que dupla é essa, Leandro Boa, hein? Estás sozinhos E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo bem Zitanejo? Nesse momento Vou abençoar Cara, então Vai tadinho o outro vídeo Zitanejo, quero ver Ó, gospel O cara já soltou Glória a Deus ali de assembleano Os moleques são bons, cara Vou abençoar Lucas, Rock e Gabriel Eu não ia acertar nunca Eu não tinha escutado eles Mas vamos lá Isso aqui é a sugestão da galera? É Dos inscritos? Deixa eu ver Deixa eu ver o que os inscritos falaram deles aqui O Rafa O Natan diz o seguinte Faz um quadro de Lucas, Rock e Gabriel Uma das melhores duplas sertanejas atuais É o Zezé do gospel Só que com preparo vocal Calma lá Calma aí A Dona A Dona está no estúdio hoje Que me armou um teste de percepção Eu a princípio não achei parecido com o Zezé O Maurício diz assim O lindão Analisa o Lucas, Rock e Gabriel Os galhos são bons E o Ricardo Rico Oh, Ricardo Rico Espero que ano que vem você seja um Ricardo milionário Faz análise da dupla Lucas, Rock e Gabriel Não vai se arrepender Ele enviou até o link aqui, cara Vamos lá Analisar o emo Galera da voz Eu sou o Leandro Voz E hoje nós temos um vídeo sensacional Para quem está chegando agora Esse é um canal de análises vocais Onde eu sempre dou uma dica de canto para vocês A gente aprende sempre alguma coisa E esse é o quadro Tá no feed Com Lucas, Rock e Gabriel Antes da gente continuar Dá o teu like Que é muito importante para fortalecer a galera da voz E para quem quer cantar bonito A base do canto Disseram para você que para cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras E não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A base do canto O link está na descrição desse vídeo E você vai cantar bonito Corre lá Vamos lá Sem mais delongas Lucas, Rock e Gabriel Eu vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer por você Cara, tu sabe que tem coisa que tem só no sertanejo O gospel, né? Tipo isso aqui Isso aqui no sertanejo O sertanejo mesmo Dificilmente Esse lance Esse desenho de escala Onde se escolhe a quarta e a sétima Para dar esse desenho Cara, esse menino é afinado, hein? Pra valer? Completa? Vamos embora Porque estás assim Porque estás assim E é o timbre dele, tá? Isso aqui, gente Não adianta ficar se esgoelando Buscando esse resultado Ele falando Você viu que quando ele diz Vamos lá? Do começo? Inteiro? Não lembro o que ele fala Pro completo? Você vê que tem aquele Já tem aquele drivezinho falando Já tem aquela falha falando Já tem aquele lance Tá ali Nas medidas dele Isso aqui é sensacional, hein? Passa Mais distante Eu não vejo mais você me procurar Eu não vejo mais você se ajoelhar Eu não vejo você comigo falar O que aconteceu Nossa, cara Que loucura, cara Que doideira É pra vocês Estar pulando aí agora Com um segundeiro desse Que entra em cima Cravadinho Tá Porque o Brasil Estava em festa Porque o Hugo Pena e Gabriel Estavam voltando Nada contra a dupla, tá? Os meninos são sensacionais Mas, cara Pra quem aprecia a música Eu faço mais festa Quando eu vejo O primeiro e o segundo Assim, assim, cincado, mano Não uma dupla Que parou Dez anos Tá voltando com o segundo Tá voltando com o segundo aqui, ó Ó, ó, ó Mais pra direita Do que pra esquerda Faz tempo que a gente não conversa Faz tempo que você não se alega Faz muito tempo que eu quero te dizer Não tô nem aí Voltei com o veneno mesmo Voltei com o veneno mesmo Cara, isso aqui, gente, ó Falei pra vocês, tá? Galera que não tá acompanhando Eu lancei a mentoria mais barata Que o microfone do safadão A mentoria onde os cantores vão poder Cantor famoso, tá? Isso não é pra galera da voz Isso é pra cantor que já tá na estrada Ao invés de pagar 200 mil reais no microfone Que não vai fazer você cantar bem Você vai ter o acompanhamento do Leandro Voz E ainda vai economizar 80 mil reais, viu? Então, galera É isso aqui Isso aqui Ou você estuda Ou você tem a escola O cotidiano que te favoreça a isso Não tem o que fazer O microfone não vai fazer Só que o que eles estão fazendo Tem artista que tem vergonha de fazer hoje, cara Que não consegue mais pegar um violão E ir pro feed Lastimável, viu? Galera, os primeirinhos Os primeiros Não Aqueles que vocês defendem Às vezes nos comentários Mãe, meu Tá ganhando dinheiro Tá com inveja Não, cara Não Não é por aí Você tem que entender, cara Que as pessoas Elas merecem estar onde estão Merecem Mas ela tem que fazer Por merecer também Tá Mesmo que não haja frutos na videira Ô louco Mesmo que não haja Ó Qualquer cantor Com estrutura É Caixa larga Que vai fazer isso aqui Vai ter que fazer força, né? Vai ter que se armar Mesmo que não haja frutos na videira Eu alcanço E cantor que estuda Alcança Os meus alunos Do base do canto Do voz aditivada Alcançam Agora Tirar com essa textura Tem a ver com a estrutura Leandro Voz Nunca vai fazer O maior professor do mundo Se não tiver Essa medida Que favoreça Essa região Não vai fazer isso Com naturalidade Você tem que parar Com essa onda De confundir Estrutura Tá Com extensão Tipo O cara faz Tem uma confusão Deixa eu rebobinar isso Pra vocês entenderem As vezes você vê Um cara fazendo O cara tá fazendo No agudo E já é o suficiente Tá Nossa cara Olha o agudo do cara Só que o cara Tá se esgoelando Pra fazer É a mesma coisa Que a dupla Que o Lucas Roque Cabriel Faz tranquilamente Isso aqui é estrutura De Léo Magalhães Ó Com Léo Magalhães Eu acho que até Que se aproxima Depois vou comparar Aguarde aí Que até o final do conteúdo Eu vou comparar Vou botar as vozes Lado a lado Pra mostrar pra vocês Cara Essa naturalidade Quem faz Léo Magalhães Que tá na região dele Tem a ver com a medida Estrutural O cara fazer Isso aqui Se esgoelando Só porque o sertanejo Exige que se faça Não é saudável E aí Cara Vem os Eu vou usar a palavra Bobalhão Dá pra usar Ou Adonês Bobalhão Cara Que vai pra internet Que vai pra internet Dizer assim É Não gostei do timbre É óbvio Cara Você quer que Um artista Cante agudo Que todos os sertanejos Cantem agudos E que todos Tenham o mesmo timbre Você não sabe Apreciar música Filho Você que anda Correndo Caçadores de timbres Por aí Vocês não apreciam Mais música Vocês apreciam Personalidades E vocês estão Buscando alguém Pra suprir A memória afetiva De vocês É isso Mesmo que não haja Flores no jardim Como é que são bons Cara Até mesmo que a figueira Não floresça Não chova na terra E nem a erva cresça Há um Deus no céu Olhando para mim E eles foram inteligentes Botaram o celular longe Captaram com áudio O microfone O celular que está Na mão do menino De branco Ele está captando Só o áudio Está pegando Até a presença Do vento Vamos lá O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim Crença e tudo está perdido Não apareceu um amigo Que tinha pena de mim Sensacional isso Mas eles são muito Essa dubla é muito boa Cara Quando eu estava chorando Olha o Eduardo Costa Ouvir alguém falando Dizer-me assim Sabia que eles tinham Encontrado Com o Eduardo Costa Não Estou acordando agora Minha dicção está bem frágil O cara está aqui Tocando violão e tudo Tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Meu, os moleques são muito bons Cara Os moleques são bons mesmo Eu comi o alimento Que ninguém queria Passei fome frio Noites mal dormida As letras do gospel Sempre foi, né? Eu comi o alimento Que ninguém queria Cara Eles estão retratando aqui A realidade De um ouvinte De música sertaneja atual Ninguém mais aguenta ouvir Cara Esse O produtores Tops do Brasil Vamos ser criativos Cara Vamos ser criativos Porque a gente está assim Que nem a música Do Lucas, Rock e Gabriel A gente está comendo O alimento Que ninguém mais quer Sai do Brasil Ninguém está ouvindo isso não Cara Ah, mas O fulano está fazendo Show lá no estado Está fazendo Para a comunidade brasileira Combei água suja Que ninguém bebeu Combei água suja E embora sem motivo Eu sei que eu errei Estou arrependido De tudo que eu fiz Sentindo a falta Por isso eu vou ver Eu vim pra te pedir Eu vim pra te pedir Verdade Cara, cara Sensacional Sensacional Muito bom Vai passar Eu sei que essa luta Logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Mas não vai querer parar Pô, cara Vamos bater palma Primeiro Lucas, Rock e Gabriel Cara, muito bom Destaque pro segundo Aí, viu? Esse guri Traz um brilho especial Pra dupla, viu? O primeiro é muito bom Mas a diferença que é Quando segunda Tá junto É impressionante Hoje estou bem Mas já esteve mal Sou dia de sol Mas já foi temporal Olha a segunda Eu hoje estou bem Mas já esteve mal Não é do Marco Antônio? Não lembro Já vou ver agora Já porque eu gosto da música Essa aqui é O cara que era bala Virou house O meu Gerson Rufino Pô, fazia um tempão Que eu não ouvia falar E o Gerson Rufino, cara Cara, esse brilho É Essa tranquilidade Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Eu fui pesquisar, né, gente? Vocês sabem como é que eu sou Vamos lá Querem comparar? Vamos comparar, então Primeiro Vamos pegar o Zezé Nos dias de glória O Zezé que todo mundo adora Que a galera relembra O Zezé que a galera tem saudade Ó, o timbre do Zezé aqui, ó Vai, galera Não tem nada a ver Ó, a postura do Zezé Pra fazer essa nota, ó O Zezé já tinha um comportamento De tensão Que o menino lá não tem Saca? Alan e Aladim Que também eram agudos, ó Cara, o Alan e Aladim ainda era naquela construção De palato erguido, né? Nós somos dois passarinhos Tu vê que, cara Não tem a mesma estridência E o Leandro, o voz tá rouco hoje, né? Vamos ver o que mais tem Ó, com Léo Magalhães Aqui já tem Aqui já tem uma semelhança, ó E o que eu gosto sempre de lembrar a galera De ressaltar Olha a tranquilidade do Léo Magalhães Quando faz essas tonalidades aqui Esse comportamento tranquilo É a mesma matriz do menino lá, ó Ó, quando ele sobe, ó Tá vendo? Isso aqui é da estrutura do cara, mano Vamos lá pro refrão Ó, na subida, ó Cara, o Léo tá aqui, ó Serinho olhando pro lado, ó Será que foi saudade? Porque, cara, não adianta a galera vir nessa Ah, eu alcanço Mano, é só tu estudar, tu vai alcançar Mas o que você tem que entender Que é, uma coisa é Isso é da estrutura do Léo Isso é da estrutura dos meninos Do Lucas, Roque e Gabriel Não sei quem é o primeiro lá E isso não era da estrutura do Alan, Aladim Isso não era da estrutura do Zezé de Camargo E você vê até pelo tempo Imagina Se você passar Isso não é da sua estrutura E você vai passar a vida inteira É... Qual é o tom que ele tá? Ó, pra fazer Você vai ter que fazer uma armação Um apoio muscular Será que foi... Será que foi saudade? Só que eu tô... Eu tô com apoio e ajuste glótico Será que foi saudade? Você faz? Faz Mas você que não tem a estrutura pra fazer Você vai sempre depender de Apoio muscular E preparo muscular muito gigante E se você tá fazendo algo Confiando mais na musculatura Do que na estrutura Na medida estrutural Você tem que entender que Aí sim Esse é um caso De que a idade vai chegar E você não vai conseguir fazer, cara Então deixa essas tonalidades pro Léo Deixa pros meninos lá, cara Não fica inventando coisa, gente Vamos ver mais alguma coisinha deles aqui Ô, louco O que que é isso aqui? Mas chegou um certo homem Se dizendo carpinteiro Pediu pra olhar a casa Recheada de defeitos E eu deixei entrar Fazer morada em meu peito Ao entrar na casa velha Rebocou todas as paredes E o que era só ferrugem Acabou ficando verde A esperança retornou Um novo dia Então raiou E é para sempre Sensacional, cara Os moleque mandam muito bem, cara Queria ver algo diferente Queria ver algo diferente O que que é isso aqui, cara? Não, isso aqui é vídeo editado Não quero Escuta aí Tenho medo De fugir do teu chamado E traçar meus próprios passos Me perdendo no meu erro O primeira voz ficou lá no fundo agora E esse medo Essa minha dependência De não perder a essência Cara, olha a colocação desse moleque Me ajuda a Deus Me ajuda a Deus Me ajuda a Deus Sem forçação, cara O moleque é bom mesmo O menino é muito bom, cara Ele é muito bom Ele não é bom Ele é muito bom Ele é sensacional Olha, essa aí tu conhece, Adonai Eles inverteram ali Muito interessante Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Ele mudou, né? São duas vezes, hein? Inexprimíveis Daí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante E exalte ao Senhor Você tem um valor O Espírito Santo se move Agora eu entendi Por que a galera comparou com o Zezé Por causa desse Por causa desse Isso é um desenho que o Zezé fazia muito Que é esse intervalo de Como se fosse aquele vocalize de Tônica, segunda, terça, quarta Quinta, justa e volta Sacou? O Zezé fazia bastante isso aqui Sensacional Galera da voz Está aí estreando no canal Lucas Roque E Gabriel Muito bons meninos, viu? Cantam muito bem O timbre bem organizado Alcance vocal respeitando As suas estruturas Os desenhos As tonalidades Respeitando Tudo que eles são de fato Uns meninos a serem seguidos aí, viu? Uma surpresa muito boa Sensacional Não tem nada Nada de parecido com ninguém, gente, tá? Larguem disso Isso aqui é Lucas Roque e Gabriel Acabou Cada um tem a sua história Passou Agora é hora de construir Novas histórias E dar espaço Pra quem está chegando Parem de suprir A sua memória auditiva Eu já havia falado isso No começo do nosso canal Lá o ano passado Ano retrasado Já tinha falado Sobre o brasileiro Não consegue apreciar mais música O brasileiro aprecia Personalidades Artistas E no Brasil Por incrível que pareça Tem as suas janelinhas É o espacinho pra dupla É o espacinho Pro cantor solo É o espacinho Da cantora De cabelo curto De cabelo comprido Da cantora De voz fina De voz grossa Do cantor Polêmico Do cantor pacífico É assim que acontece Quando é normal Surgiu uma dupla E a galera começar A comparar com alguém Eu não achei parecido E vou mostrar pra vocês Que nem A voz dos anos 90 Lá de Zezé Parece com a dos meninos Eu não sei Por que a galera Tem essa necessidade De sempre ter O novo fulano O novo beltrano Esses dias Eu compartilhei um vídeo Lá Do Gustavo Do The Voice Só porque o guri Tem o cabelo foguinho Disseram que ele Era o mini ferruge A galera Tem umas paradas Cara Não conseguem receber Algo novo Não conseguem receber O novo Sabe E apreciar Não Aquilo ali Tem que ocupar Um espaço Que já existe Vamos parar com essas ideias Aí Música Não é isso Música É arte A ser Contemplada A ser respeitada A ser Apreciada Entendendo que Cada artista Tem o seu jeito De fazer Cada artista Tem o seu jeito De encarar aquilo E bora pra frente Gente Obrigado Eu sou Leandro Voz E amanhã Nós estaremos aqui Novamente Com um vídeo Sensacional Dá o teu like Antes de ir embora Preguiçoso Ó dedão Tchau Tchau